Salve rapaziada, belezera? Olha aquela navona, mano Bom mano, voltei aqui E velho, com algum de dados a gente parou Vambora, vamo pular aqui Isso aqui eu posso explorar, acho que depois Precisa de alguma coisa? Tô parado perto de destroços de duas naves Parece que não é o único piloto a ter problemas com o vento Pera, pera, você só percebeu isso agora? Onde você tá? Quer dizer, não tem ninguém melhor do que eu Ah, tá bom Só queria dizer obrigado Sabe, você é... De nada, moleque Mas, eu tenho que ir Tem uma coisa, então, eu... Até mais Caralho O que que porra tem aqui? Vamo ver Uh, susto, véi Ah, peraí Lá, mano, vem, 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 vem Ai, merda, 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 merda Uh, caralho, não deu Ah, mano Tirando eu, hein, véi Peraí Vou segurar o seto aí, não tem mais Para Ai, meu pai Corre Nossa, vai aumentar mais a minha vida Agora eu não morro mais, não Mostra, porra aí Quer dizer, tem alguma coisa aí, mas não vou arriscar, não Deixa quieto Não, deixa quieto Deixa quieto, vou ver essa porra, não Deixa eu desligar Só confirmir Se confirmar, tem alguma coisa aqui O que que ele tá fazendo, mano? Cadê o BD? Ah, ele tava ali ainda Não, não, não Já peguei o que eu queria aí Ah, vamos ver pra onde que eu vou Vou dar um rolê pra cá, deixa eu ver Eu tô ligado Tem alguma coisa nesse rio aqui Mas eu não tenho respirador ainda, mano Por isso que eu preciso de voltar aqui no jogo normal Uh, caralho Peguei Peguei Toma Só picotando, filho Opa, pode escanear Mais um XPzinho pra mim Nossa, mais um pontinho, moleque Oh, caralho Nem sei se... Não, peraí Não, não, não Por que que eu tô fazendo isso aqui? Peraí, peraí, peraí Tem um bagulho ali, ó Eu vou lá primeiro Eu não sou bobo, né, velho Vou pegar os bagulho aqui primeiro, né Tem uma caverninha ali, ó E, mano, tô comendo de novo E beber Qualquer momento pode ser uma rota ou um top Vou pôr um bagulho aqui Peguei, peguei O túnel foi inundado de repente O que será que causou isso? Provavelmente eu não vou poder entrar aqui Ah Tem coisa cheira de óleo, velho Foi mal, amigo, você não Olha o Taita Vou matar um pouco de pessoas agora Não faz nada Cadê teu truta? Não sei não Teu truta tá jogando LOL agora Você joga LOL no PC? Parece que ele é viado, né É, porra Ele morreu num desabamento A escavação imperial tá deixando os túneis instáveis E o... Eita porra E o Sr. Moura? O Moura é um coitado, né Fazer aqui Bom trabalho, BDFD Ai, caralho Cara, eu vou pular aqui mesmo Foda É, mas eu posso falar que eu sou um adulto Por que? Deu a bunda? Primeira vez, pô Perdeu a virgindade, caralho? Porra Por que que você arrumou? Paguei minha primeira conta Ah, meu Deus do céu Não acredito num bagulho desse não Eu tô perdendo dinheiro Ah, meu Deus do céu Já tá perdendo dinheiro logo assim, Titan, já? Oi? Já tá perdendo dinheiro pagando conta? ai eu tô eu tô fudido mano eu tenho quase milão quase milão de conta pra pagar mês que vem não é porque eu gastei nossa caí no buraco não aí eu nossa senhora aí você tomou no tobo mesmo quando pagou a gente pagou a vida você é louco você é louco você é louco a vitória tá garantida o filho de uma puta toma comprar a placa de vídeo ou a placa mãe a vista não sei o que eu pego a vista nossa pegando a vista você é louco eu faço tudo a prazo tô nem aí entendi bd deixa eu ver tem garantia né 3 anos de garantia não mas se você fazer a prazo também dá carai isso exigirá minha avaliação pessoal fica aqui minha avó tem que usar o cartão nela fazendo o caso vamos olhar tá eu vou deixar tipo eu vou pagar eu vou pegar coisa mais cara agora a vista de a placa mãe a placa de vídeo né o resto do parcelado tá certo bom quem vai sair no vídeo que eu tô fazendo aqui você falando que virou homem que dou a bunda primeira vez danado você é louco eu tô fudido também mano mês que vem milão não só coisa essencial só jogo oi eu sou uma peça uma porra de uma peça pequena pra caralho cara mas pc é foda pc gata mesmo cara é louco cara é uma peça desgraça onde que eu tenho que ir mano nossa nada a ver eu vim jogar sabe o que desce você curte o jogo aí eu não gosto de jogar não toma peraí toma peraí toma ó barrigudo ah não curti muito não essa porra aí velho fazia live mano fazia live por que você não faz mais? eu vou esperar o que você chegar ah a voltar é que vai jogar no pc uma oficial imperial tentou escolher uma relíquia aqui embaixo claro que eu vou dar uma sumida né pra prendê-la se ela ficou presa e não conseguiu escapar eu vou ir no evitado ah entano desculpa ai ah ah deixa eu subir ali velho oh eu tô totalmente perdido no jogo aqui velho nossa deixa eu subir aqui pegar eita porra ah eita porra eita porra e Não sei mais jogar essa barada aqui É o que? Nem sei mais se tem um pijão disso aqui Se eu nunca nem joguei Ah mano, eita porra Esses jogos eu tenho que ficar só fugindo aí Não gosto não É igual aquele ultilass lá Pra mim o cara que tá prestes a morrer Não dá nem uns murros pra se proteger Não presta não Não, aqui tem arma Ah bom, aí beleza Tem, tem armadilha Aí é outra fita Tem lugar pra se responder Calma aí Você não consegue matar o monstro, né? É só atordoar ele Aí sim Nossa, mano Que isso? Mostro Nossa Caralho, mano Me perdi agora Caralho A gente entrou aqui dentro da casa Entrei dentro da armada e não me viu Burrão, hein? Vem cá, vem Vai, pode vir Nossa, ele veio mesmo Toma Toma Barrigudo Ele tá andando normal Ele tá andando normal Ele te acha Não dá mal medo Se você não, não espera, tá ligado? Ele vem Vai te acha Bom que você tromba com ele Você já perde o susto na hora Caralho Pra cá, será? Ainda bem Ainda bem que ele é cheio Mais pingaio Que ele vem Que ele vem Que ele vem Que ele vem Que tá no nome dele Dura ele arrancar a arma Não sei Arranca nada Não pode Ah, errei Mas é um tiro só Se eu não me engano Ou que ele já é Pegar o ponto Eu acho que eu faço Uma final Nossa Nossa Rapaziada Que Decolou o bicho Aí, live é 2 Não Live só semana Só de 5 de semana Sim, entendi Aí eu faço Nossa Aí eu faço live 24 horas Nossa Oh, filha da puta Acho que Ah, mano Toma aí O que é sólido Aí é meu pinto Filha da puta Acho que a live maior Que eu fiz, mano Foi de De 17 horas Seguindo o bagulho Jogando Final Fantasy Oh, BD Ali dentro Que é esse BD1 E o Zetan Oi? Não, já fiz uma live grande Eu fiz acho que uma de 17 Eu fiz outra de 11 Aí daí só foi ladeira abaixo Bom, aí também é de 17 Falar pra você, mano Nossa Comecei a jogar Acho que o meu bagulho Era umas 6 da Não sei que hora que era Não, acho que era 6 da tarde Joguei até as 6 da manhã E continuei jogando O ré do dia Mano, chegou de tarde Eu tava Rebentado A maior live que eu fiz Gostei Foi de Guardia Fior Qual? Do novo? Não sei Não, porque eu fazia live Me gerando Guardia Fior Um modo, né Mais fácil Até chegar o último lá Não, sim Mas nesse novo Que lançou Esse tempo atrás Aí Ou 3, 2 Não No 3 Ah, tá Eu vou fazer uma Dominga É Sexta-feira De zerar no novo God Até zerar Se foda Vamos ver o que vai virar E aí Domingo Pegou Filha da Matou Caralho, mano Peraí que eu tô perdido, velho Não sei onde eu tô, mano Bicho arrancou meu corpo, velho Mano Eu não sei onde eu tenho kit, tá Caralho, mano Vou descer aqui de novo Caralho, você não matou Isso aqui é pra lá? Caralho, cara Tem um cara com roupa de... De... Porra de roupa essa de... Parece que eles roupam de... De... É nóia Não, não Aquela... Ô, louco É, tô falando sério, viado Caralho Mano Eu vou subir aqui Não sei se é pra cá Mas eu vou subir aqui Não sei se é pra cá Ai ai Vamos por caralho, mano O que é porque eu vi? O que é porque eu vi? O que é porque eu vi? O elevador demora demais, mano, pra subir, velho Oxi, mano Mas que desgraça tá acontecendo aqui, velho Oxi, mano Cadê eu? Olha aí, eu tô perdido, mano Nossa, olha aqui Putz Nada a ver, mano, com o que eu fiz aqui Nossa Nossa, meu Meu pai do céu Caralho, cara O que que eu tô fazendo, mano? Por aí Tá bom Eu sou um atalho, mano Caralho, titã Tô peirando na farofa direto aqui, velho Porra, bora Todas as doideiras que fizemos Você sabe bem Ai, mano do céu Me joguei no buraco Putz, tem que ir Tem que passar Bem nojão Caralho, cara Caralho, mano Pera aí Deixa eu ver onde que eu tenho que sair o timbre Qual o elevador que eu tenho que subir Eu tenho que subir o elevador ali da frente Então aquele Nossa, onde é que é? Aquele ali? Deixa eu ver Não, é aquele ali, mano Caralho E dá a volta Tá bom Confuso esse mapa, velho Jogando o que? É, Star Wars Joguei da hora, né? Não, mas não é o que deu na plus, não É o que é na campanha, meu, normal Muito louco que eu tô aqui, velho Eu curti, viu? Ah, agora eu tô certo É tipo um Dark Souls, tá ligado? Você jogou Dark Souls? Bloodborne? Nenhum desse Caralho, Tita Ficou mais no jogo de tiro, né? Mas fica difícil falar pra você Com o jogo que eu pareci com qual Não Não, eu já vi Deu o Inter 3 Não, não tem nada a ver É, agora deixa eu ver se é pra cá Mano, tem que ser pra cá, velho Vambora, vambora Não, não, peraí Será que é pra cá? Nossa, esse caminho é tudo louco aqui, mano Perdi Não perdi nada a ver O que eu fiz Nem era O que eu fiz lá embaixo Nossa Que caminho nada a ver Que eu peguei aqui Pelo amor de Deus Oxi, sobe aí Ai, tomei Toma aí Toma aí, vai O Jason matou todo mundo Mata mesmo Mata mesmo, bicho Não morre Isso aqui é caça-treta logo com o Jason, caralho Mas eu já fui, caralho Caça-treta com o Jason tem que ser um Jedi, meu Desse saco sabe de luz aí Ó, aí se regaça Eu aqui com uma espinhardinha de um cano só bem ferrujado O machadinho É, mas nesse jogo aí só tem o Jason só? É, ué É o Jason, aí você, tipo, tem que pegar as coisas no mapa pra fugir dele Então, mas não tem, não tem outro, tem, mas não tem outro tipo de monstro aí? Não, tem vários tipos de Jason, mas só Jason Ah, vários tipos de Jason Caralho Ai, nossa mãe Isso não funcionou Toma Ah, bosta Nossa, mano Ah, vai também Bye, tchau Que bom que eu te achei, beleza Boa Nossa, tô com nove pontos pra distribuir, velho Nossa, mano, cú, pegou eu ainda Oh, bate no bagulho Esperando o que? Esperando o que, titã? Não escutei Oh, filho Filha da puta Não peguei essa porra Corre Não Vambora, bebê Não, vambora, filho Esperar cair pra apagar mais uma coisinha, filho Depois, aí vai receber mais duas ou três, aí parcelado o resto das peças Acerto Lazarenta Lazarenta Ui Ah, tomei Nossa Paraí, paraí, paraí Eu tô achando que eu ganhei um bônus, velho Algum presentinho ou nice Na compra de vocês Sabe, se você vai conseguir um prêmio ou alguma coisa assim Quem? Vai ter bônus? Você vai ter bônus? É, tipo, no e-mail que os caras mandam Eu quero ver esse mesmo Ah, você pode ter um desconto, né, mano? Não, já paguei Não, já paguei Não, compre os futuros aí, tá ligado? Abre Na loja que eu comprei, Mike, eles fazem, tipo, eles dão melhoria Tipo, ah, você comprou um negócio lá, aí de vez em quando a gente faz melhoria, tá ligado? 3 pessoas e faz uma melhoria, na época que você compra Ah, entendeu Aê, Mike Agora eu cheguei a porta General, você tá ferido? Ah, eu tava sentindo o prêmio, isso aqui é lá Tudo bem, comandante Onde está a Márcio? Onde está meu Padawan? O melhor e-mail, pô Vamos encontrá-lo Estou recebendo uma transmissão, provavelmente de Esquadrão Ah, espere É, tô sentindo a Supremo Ai, merda Carai Ah, não vai dar tempo Ai, ai Quase, mano Isso aqui, será que eu posso pular lá embaixo? Eu vou pular Ah Isso precisa de uma sobrecarga Nossas forças causaram grandes danos no coração do Separatista Infelizmente o mesmo é verdade sobre a nossa nave Apesar dos danos Eu recomendo que terminemos isso Juntos Vamos pular Você sabe que eu não sou do tipo de voz do lado do Separatista Haha, moleque tem que achar um mapa aqui pra mim achar fontes aqui posso abrir mais? pera ai abriu mais, ai sim onde diabo eu to? puta, to do lado ai droga, não deu ô bodão, cê é chato hein mano para ai bodão, cê é chatão toma ai, cê é muito chato carai, não é aqui não carai, to meio um susto agora pegou cê na butuca né vagabundo não, do nada, apareceu um barulho no fone de alguém abrindo a porta e hoje não tem ninguém aqui o jogo aqui só tem graça de jogar com os amigos vai fazer partida privada? dá, cê é da hora hein mano dá uma zoada só não pode chamar o truques que ai não vai ter graça, cê vai achar ele tudo da hora olha o tamanho do nariz dele é só olhar pra cima, cê vai ver não tem nem graça por isso que ele não joga esse jogo ai deixa eu ver vai ter graça caraio, pera ai Não, sai daqui Vai, irmão, tira Nossa, um bagulho ali em cima Ah, eu preciso descobrir Vamos pegar aquilo ali Não, sai daqui, mano Nossa Então você fica moscando aí em cima Olha lá Olha só que vagabundo, mano Como que eu pego aquilo ali, véi? Será que é... Não, deixa eu pegar isso aqui, ó Caralho, véi O bagulho de sangue na minha cara Será que se eu correr pela parede, dá? O comandante foi morto por um sabre de luz Ele não corra pela parede aqui Nossa, que isso? Eu tô tomando o cu, véi Nossa, mano E agora, véi? Por que eu pego aquilo ali? Parece que o Michael Jackson tava no jogo lá Por que? Porra, vamos... Au! Eu preciso de uma cacata Que bosta, mano Sério? Tá louco Caralho, agora eu fiquei encapinho Fiquei louco aquele bagulho ali, mano Deve ter algum jeito de subir ali em cima Bom Mais pra frente eu descubro Vou ficar procurando caminho aqui não Que eu não vou achar, mano Deixa eu ver se é pra cá, mano Nossa, tô longe ainda, mano Nossa, eu só acho mesmo que... Cedo, fiquei com uma sensação estranha no estômago Achei que foi por causa da comida do Grisky Agora tá ficando mais forte Acho que quanto mais me aproximo, pior fica Não pode ser nada Caralho, velho Nossa, quase me joguei Caralho, jeito que eu vi aqui eu nem vi Que milagre aí, você não tá jogando Destiny Toma Corre, 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 corre Suas chances de sobreviver são baixas Muito baixas Ah, não Esse garrão é foda, mano Sai, sai, sai daqui Preciso de ajuda Pega ela, BD Ele se bater aí Pronto Aqui o outro aí Quer subir no cabo aéreo? Esse motor deve dar conta O que você acha? Deve ter um cabelo pra tumba agora Vou pôr agora o... Vou pôr o azul claro aqui Não Põe o laranja E agora pra onde que eu vou Tem caminho pra porra pra mim, velho Ué Aqui, BD Deixa eu dar uma... Uma dormida aqui Peraí Pegar umas habilidades Porque você não acaba fazendo cagada ali na frente Por que você acha que tem alguém e não tem ninguém? Pô, eu tô falando a música do caralho aqui, ó Espero que ele tá aqui perto Estimula de bem morado O que é isso aqui? Ah, tá Beleza Mais um ponto Mais um ponto Dois pontos Um ponto Eu peguei esse de um ponto Mentidão explosiva Ah, tudo dois pontos, mano Esse aqui é um ponto O que eu posso pegar mais? Próximos Ah, o pouso Não Vou pegar isso aqui, hein, mano O que é isso aqui? Ui, isso aqui é bom, hein, mano Vou pegar, se foda Não, agora eu peguei bastante coisa Agora o meu Jedi tá monstro Aí, ó Caralho, nossa, tô meio... Caralho, nossa, tô meio... Tem que te acompanhar Ah, ok Alguém mata, calma com ele Alvo prioritário Toma aí, então Toma aí, então Ele tá vindo, bicho Saco sabre Oi, BD Ah, não dá pra ativar daqui, mano Saco Eita porra Oi, quem tá tirando em mim? Ali Droga Droga Sai daqui, mano Nossa, vai partir no meio Mano, essa porra vai levantar Ai, tomei Contido Toma 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 Olha o doido pra cá do caralho, vai O que é aquilo? Fica longe dele Peraí, o titã O bagulho tá ficando louco aqui, hein, mano Morri Ah, não Não vou perder Você vai se curvar A mim Mas não vou mesmo Ah, morreu já Opa Moleque Um operário abandonou as ferramentas Ele queria encontrar relíquias Mas ignorava a história que tá preservada aqui Puts Caralho Ali eu não posso ir Aqui Aqui Só Só aqui mesmo Aqui Eu vou ir pra lá Vai, Nóia Aí Aí, ó Meus homens vão dobrar os esforços Vamos entrar Oficial Ah, merda Ah, deu na mesa Saiu no mesmo lugar Posso abrir aqui? Não Provavelmente não vai ter nada aqui Ah, vambora Não vou nem rezar, não Acabei de rezar Nossa, o que eu fiz? Sua senhora Nem era pra cá, mano Eu nem sei onde eu denguei Aí, será que era pra lá? Se for, já peidei na farofa, já Ah, não Pra cá tem Caralho Nossa Ai, caralho Que previsível Ah, sim Eu sei o seu nome Seu passado E o mais importante Sobre Cordova Me diga Onde ele escondeu o Holocron? Excelente Então vamos que vai Toma Ai, vagabunda Eu também sei Toma também Toma então Tá fugindo, mulher O que tá acontecendo com você? Muito bem Você não vai escapar do troco Eu já sofri com os espiões Toma Vai Vagabunda Não te destruir Como os outros Tá fugindo, vagabunda Ah, tomei Pode ir muito, mano Sorte sua Você ia tomar um pau, filha Evoluindo? Não é tão talentoso Quanto o antigo aprendiz da série Mas é raciocínio Que bom Tá, Tano Eu tô surpresa dela não ter contado Série nunca foi boa em guardar segredos E você conhece ela bem, né Ela foi fraca Sucumbiu perante as torturas do Império Servindo em uma bandeja Sua insênua, Padawan Caralho Achei que era um mosquito, mano Se não fosse por ela Ela me traiu Não vai conseguir me manipular Ah, é mesmo? Quando ela teve que escolher entre proteger a si mesma ou sua Padawan Ela salvou a própria pele E vai fazer o mesmo com você Olha, eu já aprendi a me cuidar Tá disposto a correr esse risco? Tô Sua nova mestra guarda muitas sombras A expressão dela quando viu o que eles fizeram comigo No que me tornei Ela se dobrou Expôs sua real natureza Ela usou o lado sombrio Ela cortou a ligação dela com a força E quanto tempo ela vai resistir sem trair você também? É ela que vai querer do lado quando encontrar o Holocron? O que Jarlta Pau diria? Não ouse mencionar o nome dele Ah, então tá Mas o que ele ia pensar se visse seu Padawan agora? Escondido nas sombras com uma traição Deixando que influencie uma legião De inocentes aprendizes Não, não vou deixar que encostem neles Antes eu pensava a mesma coisa Ah, você tomou um sarrafo, mulher Você tá bravo que você tomou um sarrafo Toma aí, ó A gente tá fazendo a percussão aí primeiro, velho Os caras vão atrás de você, filho Você andou na partida Ah, aquele tonto de novo Vamos pegar ele ali, ó Tá moscando mesmo Valeu pela ajuda lá, meu Deus Só usou minha aloca E nos deixou mais perto da tumba Não, você vê Ainda achei a peça do barco Os caras fugiram Estou aqui no barco Só falta gasolina Não Agora só falta gasolina Para eu morrer Mas eu morri mais antes desse cara Morreu todo mundo? Só faltava Não, só fui eu Foi o sacrificado da equipe Não sei Não tô gostando Ah, você não presta mesmo, né? Ah, aquele inútil ali, ó Deixa ele sacrificar pela gente Se foda Pô, ainda dei uns tiros nele Daqui é um negócio Não sei se o outro dele Deu umas facas Não me contou Mas não conseguiu correr não Mano, o segredo desse jogo É vocês andarem juntos É que nasce separado Quando começa Sim, então Você tem que combinar um lugar É, porque vocês não estão jogando Não, se eles estão jogando junto, né? Não tem jeito É Nossa, me joguei no buraco Caralho Não comprei esse jogo Porque ele estava hypado na época Ah Estava hypado as lives Do canal dos outros Ah, a premissa do jogo é da hora É que eu não curto mesmo O louco, velho Caralho, eu voltei Como? Aqui tem um jeito Que eu não escutei Falta quebrando aqui Pronto Pronto Agora eu vou falar Aqui eles, tipo, ligaram Com o cara que salvou a ele E aí, esse cara sou eu Oh Aí você voltou Aham Aí esse cara ele volta Quando ele já vem Ele já vem com a arma Ah, tem umas paradas Ah, tá Porra, me perdi agora aqui Ali eu acabei de sair Ah, aqui, ó Alguma coisa interessante Alguma coisa interessante Estes dispositivos parecem simular a gravidade deste planeta Você tá ficando sem tempo Pra quê? Meus batedores localizaram um artefato no fundo dessa tumba Mesmo agora eu tô estudando E a presença Parece que Cordova estava bem interessado no sério Talvez o bastante pra esconder o holocron com os ossos dele Caralho Toma Ah, peguei um sem querer Toma Aí, trouxa Nossa Opa, peraí, cadê? O que você tá fazendo, caralho? Eu peguei tudo também Vai morrer também aí Você fode a equipe Eu voltei dentro do tirão E ia amassar todo mundo Na mesma casa ali E eu dentro do tirão E sai correndo Puxar Puxar Agora Pode deitar Opa, peraí, 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 peraí É, eu não posso subir É, eu não posso subir Vai pro saco Vai pro saco Vai pro saco Ah, meu Deus Ah, morri Ai, ai, quase Nossa Peguei nas fiaperas, mano Mas os meus soldados Invadem essa tumba a cada minuto Tá com medo de me enfrentar? Se seu droide não tivesse se metido Eu teria te matado facilmente Tudo bem, amigão Só ignora ela Nossa, onde é que eu tô, mano? Corre, vambora Tentando perseguir Ataque ao invasor Acho que chegou a hora dele desistir Você vai se ver com a gente Isso não é possível Você vai baixar Ai, caralho Não acertei Você não vai sair daqui com vida Claro que vou, filho Sua vida é minha, Jedi Ah, ai Tomar no cu Nossa, ele não caiu, mano Agora você vai cair Trouxa Olha a mão do seu otário O cara falou um monte de bota Que mata eu Logo empurrei o bichão no penhasco Nossa, e caí junto Então tem Morrendo aí Dois Mal menos isso Ainda bem que eu não morro Não tinha passado vergonha Joguei o cara e me caí junto Ai Traíra Moitadinho, mano Camper Camper, filho da puta Uh Vai, segura aí, mano Ô, filho Nossa, quase trombei Toma Toma Caralho, tô forte, mano Tem bicho que eu mato com um hit só Caralho, tô forte, mano Caralho, essa força demora muito, mano Caralho, essa força demora muito, mano Toma Agora falta um minuto só Falta muito ainda É, vim, vim rolar mesmo Que o Império teria perdido se não fosse ele Pela sua intervenção nesse planeta atrasado Quatro minutos Será que o vale o custo? Vou me dizer que o projeto Croca saiu bem, cara Toma Stormtrooper de trabalhadores Recursos dispensáveis Você é um monstro Eu só tenho eu e mais um vídeo Não, eu e mais dois Caralho, onde é que eu tenho que ir, mano? Perdido, velho Não lembro onde eu tenho que ir Daqui É, aqui? Ah, tá suave Tem uma barra de cano na mão E um canivete Ah, você não caiu, mano. O bagulho veio mal longe. Ah, nem vai existir. É o quê? Amei que eu estou com o personagem mais rápido, viu? O bagulho do celular não morreu na esquina do respaldo, mano. Uma relíquia dos antigos Zephyr. Sinto uma grande vaidade e extravagância nesse período da história deles. Ah, onde eu tenho que ir nesse cara aí? Oxi, mano. Ah, eu estou completamente perdido, velho. Deixa eu ver. Fala que eu tenho que ir lá pra cima. Mas eu não consigo subir. Deixa eu ver se tem algum caminho escondido aqui. Não, aqui não tem nada, não. Ai, merda. Tentei fazer uma gambiarra, mas não deu certo, não. Deixa eu tentar de novo, vamos ver. Ah, não. Tem que pegar no galho, velho. Não, vi. Ó o fi, ó o fi. Como é que eu vou tentar de novo? Aqui. Pula aqui. Agora, pula. Vai, 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 vai. Ah, tem uma parede invisível, não dá. Ah, que bosta. Não lembra onde tem que ir, velho. O GIF. Filha da puta. Mataram o fi? Eu quero ver o GIF. Só sei lá onde tá os polixas lá. Tô andando com um gambé aí, carai. Prefiro ficar com esse gambé, ela que morreu. Ó, só na minha cara o caminho. Vou até parar por aqui, que senão não vai dar tempo mais, não. Ramerei pra carai. Pode vir, velho. Por que você pensa? Eu não...